Oi chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo Comigo, Cacau, Sotero e Alana. Vamos trabalhar hoje um assunto muito interessante porque faz parte do nosso dia a dia. O que eu estou fazendo agora? Eu estou gravando uma aula para TV Educação e para a plataforma Gonçalves Dias. A Alana está interpretando a minha fala e traduzindo para a língua brasileira de sinais. Certo? Então, nós estamos em ação. Eu trouxe um poema para começar a nossa aula. Vamos falar dos verbos, vamos estudar os verbos e vamos ver como é que se dá a estrutura, o tempo, o modo. Vamos ver. Trouxe aqui um poema de Ana Maria Machado que diz assim, ó. Bate, bate, prega, prega, pinta, pinta, serra, serra. Pega e toma, leva e traz, põe areia, água e terra. Quem quiser me ajudar, pode cavar, pode serrar, pode pregar, pode pintar. Esse poema da Ana Maria Machado é um poema que retrata as ações em determinado ambiente. vou voltar aqui, ó. Onde você escuta o barulho do prego batendo, da pintura, né? Do rolinho lá de tinta. Pega, toma, leva, traz. Onde a gente vê o cara colocando areia, água, terra, misturando. Aí ele ainda diz assim, quem quiser me ajudar, pode cavar, serrar, pregar e pintar. Isso aqui retrata uma obra, uma construção, construção de uma casa ou uma reforma. Ou seja, ações desenvolvidas por pessoas. Certo? Hoje nós vamos falar dos verbos. Por falar em pessoas, observe as sentenças. Eu vou à escola hoje. Eu irei à escola amanhã. Eu fui à escola ontem. O verbo em si trabalha com as ações dentro de um espaço de tempo. Que pode ser hoje, que pode ser amanhã, ou que pode ter sido ontem. Certo? Então, gente, nós temos situações muito distintas na hora do uso do verbo. Certo? Nós temos o momento da fala, que é o tempo presente. Nós temos uma ação totalmente acabada, que é o tempo passado ou pretérito. E uma ação que pode acontecer posterior à fala. Agora, só uma observação. Quando eu falo assim de pretérito, uma ação totalmente acabada, eu não posso esquecer de ações que não se concluem. Que são ações interrompidas. E aí eu tenho um pretérito que não é perfeito. E a gente fala disso já já, tá bom? Bom, o que é o verbo? Nós sabemos o conceito. É a palavra que exprime ação, estado ou mudança da natureza. Fenômeno da natureza, não é assim o conceito? Tem um conceito mais amplo aqui. Ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. E possui flexões de modo que sua conjugação é feita mediante as variações da pessoa, do número, do tempo, da modo, da voz e do aspecto. Nossa, o que é isso? Quem são essas pessoas? É a Cacau? É a Alana? São vocês. Somos todos nós. As pessoas gramaticais se apresentam em primeira pessoa, eu ou nós. Em segunda pessoa, tu ou vós. Em terceira pessoa, ele ou Ricardo ou eles. O Ricardo, a Ana. Então, eu falei de pessoa no singular ou no plural. Eu tenho ainda o modo verbal, que pode ser o indicativo, o subjuntivo, o imperativo, a gente fala já dele. Eu tenho as vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva. E eu tenho os aspectos onde o verbo vai se apresentar. Antes de mais nada, vamos falar da estrutura desse verbo. Eu falei de conjugação, né? A vogal temática vai indicar a que conjugação o verbo pertence. Nós temos três conjugações. A primeira conjugação vai abranger verbos cuja vogal temática é a A. Amar. Gostar. Falar. Ensinar. Trabalhar. A segunda conjugação vai abranger os verbos cuja vogal temática é a letra E ou ainda a letra O. Tá certo? Aí eu coloquei aqui. Verbos. Ter. Ver. Dizer. Mas, Cacau, e a letra O? Entra para a segunda conjugação? Como, por exemplo, o verbo... Eu botei aqui o verbo supor, que é uma derivação do verbo por, né? Deriva a questão da terminação. O verbo por, lá no passado muito distante, era poer. Por isso que ele faz parte da segunda conjugação. Você sabia disso? E ainda eu tenho a terceira conjugação, quando a vogal temática é a letra I. Partir. Ir. Dirimir. Essa estrutura dos verbos tem aí, além da vogal temática, eu tenho também as desinências. O que são desinências? Essas desinências são elementos que, junto ao radical, promovem as conjugações. Essas desinências podem ser modo temporais, quando vão indicar o modo e o tempo do verbo, ou número pessoais, que vão indicar a pessoa. Se é primeira, segunda ou terceira do singular ou do plural. Vamos ver essas flexões? O que é flexionar? Flexionar é mudar. O verbo vai mudar de acordo com a pessoa e o número. Primeira pessoa, eu. Eu gosto. Eu falo. Eu digo. Tá bom? Terceira pessoa, ele gosta, ele faz, ele diz. Então, o verbo se flexiona. Primeira pessoa, eu. Singular, nós, plural. Segunda pessoa, tu. Singular. Voz, que nós não usamos muito, o plural. E a terceira pessoa, ele no singular, ou eles, ou ela, ou eles, ou elas, plural. O número já está aqui, singular e plural. Tá bom? Essas flexões podem ser presente, pretérito e futuro. Futuro, presente, agora, pretérito. Ontem, futuro, amanhã. O modo pode ser indicativo, subjutivo ou imperativo. E a voz, ativa, passiva e reflexiva. Tá certo? Vamos falar do modo indicativo. Gente, o modo indicativo é aquele onde as ações verbais se concretizam. Elas acontecem. A gente trabalha dentro de certezas. Você pode dizer assim. Amanhã, eu irei ao cinema assistir Homem-Aranha. Você está, pode até ser que você não vá, aconteceu um imprevisto, você vá depois de amanhã. Mas, quando você diz, eu irei ao cinema, você está usando o verbo no modo indicativo, onde há uma certeza desse acontecimento. O modo indicativo exprime a certeza do falante com relação ao fato que aconteceu no pretérito, ou passado. Um fato que está acontecendo, que acontece no presente, ou que acontecerá no futuro. Então, ando a cavalo diariamente. Eu estou usando aqui o verbo no presente. Ela trabalhou ontem. Eu estou usando aqui o verbo no pretérito. Ela terminou as atividades, encerrou, trabalhou. Ela está em casa. Eu estou usando o verbo no presente, mas aqui a indicação é estado, não é ação. Tá bom? E iremos amanhã, futuro. Então, eu coloquei aqui as ações verbais dentro do modo indicativo, que é um modo que exprime certeza do falante. Certo? O modo subjuntivo indica uma atitude de incerteza. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Uma dúvida ou um condicionamento do falante. Se Marcos Domini, se não chegar a tempo, ele não gravará a aula. Então, eu digo, se ele não chegar a tempo. Então, eu estou usando o modo subjuntivo. É uma atitude de incerteza. Tá certo? Então, os exemplos aqui. Espero que voltes logo. Quem? Tu. Se eu trabalhasse, eu ganharia mais dinheiro. Então, é uma condição aqui do falante. Quando eu partir, ou seja, na hora que eu viajar, aí eu converso com você. Então, o modo subjuntivo é um modo de incerteza. E o imperativo exprime uma atitude de ordem, de conselho, de vontade, de desejo, de solicitação. Tá certo? Então, eu tenho uns exemplos aqui. Façam os exercícios. Assistam as aulas na TV Educação. Assistam as aulas de língua portuguesa. Eu posso dizer, assistam as aulas de língua portuguesa. Ou eu posso dizer, assistam as aulas de língua portuguesa. Eu posso aconselhar, eu posso sugerir, eu posso ordenar. Modo imperativo. Faça isso agora. Não mexam nos cadernos. Então, ordem, desejo, conselho, pedido. Certo? Até aqui tudo bem? Então, quando as ações verbais se desenvolvem, elas desenvolvem no campo das certezas, no campo das incertezas e também no campo da ordem, do desejo, do pedido. Na fala, aliás, na fala não, na escrita, essas ações verbais, elas vão se configurar, no caso do modo imperativo, de acordo com a entonação. Então, quando eu digo assim, ó, vem aqui, é imperativo, mas eu não estou ordenando. Vem aqui agora. Aí eu mudo a entonação. Na escrita, eu coloco a exclamação. Então, é por isso que tem havido muita divergência na hora de enviar mensagens. Porque você coloca uma interrogação. Como é que eu sei que a pessoa está gritando? Antes eu não sabia, mas agora eu já sei. Quando você escreve em caixa alta na mensagem, significa que a pessoa está te repreendendo. E eu, às vezes, deixo lá a caixa alta e escrevo, mas eu não estou repreendendo ninguém. Então, existe, gente, uma linguagem específica para cada meio de comunicação atualmente. Então, rede social, tome muito cuidado na hora de você se expressar, tá bom? Olha aqui, por exemplo, esse poema chamado Desencanto. Eu faço versos como quem chora. De desalento, de desencanto. Fecha o meu livro. Se por agora não tens motivo nenhum de pranto. O eu lírico aqui está interagindo com o leitor. Ele diz assim, ó. Eu faço versos como quem chora. Então, linguagem emotiva, linguagem poética, função emotiva, função expressiva da linguagem. O autor aqui quer causar no receptor, o autor quer causar no receptor, uma emoção. Então, ele já começa dizendo aqui, ó. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Então, não adianta você ler se você não tiver nenhum motivo para chorar. Tem gente que escuta uma música, se ela estiver emocionalmente mexida com alguma coisa, sensível, ela vai chorar. Meu verso é sangue, volupe ardente. Tristeza, espaça, remorso, vão. Dói-me nas veias, amargo e quente. Cai gota a gota do coração. Também que eu marquei alguns verbos, né? Na primeira estrofe eu marquei chora, tens e faço. Mas tem o fecha também, que está aqui no imperativo. Fecha o livro, se você não tem emoção por agora. Aqui, gente, o verso é sangue. Eu posso ter ação verbal e eu posso só ter um estado. E aqui, o verbo ser é um verbo essencialmente de ligação. Ele só indica estado. Então, o verbo é a palavra que indica ação, movimento ou estado. Ele só vai indicar, ele só vai fazer uma ligação a um predicativo, a uma característica do sujeito. Aí, no caso, é a função verbal no texto. Dói-me as veias, cai gota a gota. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Olha, o deixando aqui, o verbo está no gerúndio, que indica uma ação em movimento. E eu faço versos como quem morre. Um pouquinho mórbido esse poema aqui do Manuel Bandeira. Bom, quando eu falei de gerúndio, eu falei das formas nominais dos verbos, tá? Que a gente vai falar agora de alguns verbos. Eles podem ser regulares, eles podem ser irregulares, eles podem ser anômalos, defectivos e abundantes. O que é isso, Cacau? É palavrão? Bom, o que são verbos regulares? São verbos que a conjugação segue o mesmo radical. Lembra que eu iniciei a aula falando da vogal temática, da estrutura do radical? Então, o radical é aquela parte do verbo que não vai mudar. Então, quando você diz que ama, eu amo, e tu? Amas. E ele? Ama. E nós? Amamos. E vós? Amais. E eles? Amam. Se você escrever aí no seu caderno, vai observar que a M não muda da primeira pessoa do singular até a terceira do plural. A única coisa que vai mudar são as desinências que vão determinar o tempo e a pessoa e o número. Quando eu digo, ó, amamos, eu tenho radical, a M, eu tenho a, a vogal temática, né? O tema é ama. E o M, o S, que é o M, o S, que é o M, o S, que é a desinência, que vai identificar em que tempo verbal, em que modo ele pertence. Então, gente, os verbos regulares são aqueles que não mudam a sua estrutura do radical. O verbo cantar, C, A, N, T, cante. Canto, cantas, canta. Cantamos, cantais, cantão. Gostar, gosto, G, O, S, T. Gosto, gosta, gosta, gosto, gostas, gosta, gostamos, gostais, gostão. A M, hein? Tem gente que confunde A M com A O T I U. A M, terceira pessoa do plural, tá bom? O A O T I U vai ser para o futuro. E essa regularidade dos verbos não vai mudar de acordo com o tempo. Gostei, gostava, gostei, gostaste, gostava, gostamos, gostastes, gostavam. Lembra que esse S aí a gente tem no presente, na segunda pessoa, no singular, mas no passado ele não tem na segunda pessoa. Então, as pessoas dizem assim, tu gostastes? Não, tu gostaste, vós gostastes. Verbos irregulares são aqueles que vão alterar o radical, que é o caso do verbo dar. O verbo fazer, eu faço, tu fazes, ele faz. Então, a primeira pessoa é faço, F-A-C-C-dilha, então muda. Medi, eu meço, tu me des. Então, existe uma mudança na hora de você fazer a flexão, a mudança. Existe uma mudança na hora da flexão, gente, mas flexão é mudança também. Então, fica, existe uma mudança na hora da mudança, é a mesma coisa. O que que são verbos anômalos? São aqueles que vão apresentar radicais diferentes quando conjugados. Aí eu tenho o verbo ir, o nome do verbo é ir. Presente, eu vou, e não eu, eu. A gente tem assim, eu vou ir. Eu vou, tu vais, ele vai. O nome do verbo ir, mas a flexão dele muda, tá bom? Verbo ser, eu sou, mas tu és, e ele é, e nós, nós somos, e vós, vós sois, e eles são, o quê? Pessoas maravilhosas. Então, quando muda o radical, eu tenho o verbo anô. Agora, o verbo defectivo, nome feio, né? Lembra outra coisa. Olha, Marcos Domingues está aqui dizendo que também acha. Com certeza. São aqueles que apresentam conjugação, não apresentam conjugação completa. Tem verbo que você não vai poder dizer na primeira pessoa do singular, como, por exemplo, o verbo colorir. Você não vai dizer assim, eu coloro. Não tem. Então, quando há verbos que não se apresentam em todas as conjugações, eles não têm uma conjugação completa, eu vou chamá-los de defectivos, eu vou chamá-los de feio. Coitadinho, ele tem o nome feio, né? Então, a defectividade ocorre. Olha que coisa feia, hein? Normalmente, em verbos da terceira conjugação, verbos terminar, ó, terceira conjugação, são verbos cuja vogal temática é i. Então, na hora da explicação geral, a gente diz, primeira conjugação, ar, terceira conjugação, er, segunda conjugação, er, já estou embalando tudo, Marcos Domingues me deixou nervosa, porque ele chegando com esse cheiro dele todinho aqui, exalou tudo. Primeira conjugação, ar, terceira conjugação, er, olha aí, de novo, ó, primeira conjugação, ar, Marcos Domingues vai embora. Segunda conjugação, er, terceira conjugação, ir. Pronto? Então, olha aqui, ó, colorir, demolir, eu não posso dizer eu demulo. Eu posso dizer, eu, o Cebolinha vai dizer, eu demolo, mas aí é demorar, é rotacismo, é outra coisa. E falir? Eu não vou dizer que eu falo. Olha só, verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma na hora de exprimir a mesma ideia. Por exemplo, aceitar, aceitado, ganho, ganhado, pago, pagado. Agora, eu não posso dizer, trago do verbo trazer e trazido. Trazido vem sozinho. Então, quando o verbo apresenta mais de um participo, eu digo que ele é abundante. E eu, claro, fico por aqui com toda essa ação verbal para te perguntar, compliquei? Complicado. 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 Complicado.